Como pedir proteção ao anjo Miguel Arcanjo, o general das milícias celestiais, para proteger sua empresa? Para você ter segurança, ter prosperidade, para proteger a sua casa dos inimigos invisíveis, porque os visíveis você pode ver através das suas câmaras, através da sua segurança, mas os visíveis, os invisíveis você não vê, é uma sombra que pode atrapalhar. Vamos lá então, pegue uma vela dessa vermelha e acenda no seu escritório, na sua empresa, na sua casa, para o anjo Miguel Arcanjo, dizendo assim, general das milícias celestiais, venha me proteger. Com seu escudo, nenhum inimigo possa entrar na minha vida e pode me atacar, porque com sua espada de ouro, o meu caminho seguro estará. Faça isso com fé, faça isso numa sexta-feira, reza um Pai Nosso, Ave Maria, com o anjo Miguel Arcanjo, que ele vai lhe proteger. E a segurança na sua casa realmente vai começar a acontecer, na sua empresa, onde você estiver. O anjo Miguel Arcanjo é o general das milícias celestiais. Muito obrigado, paz e luz. Mas não se esqueça, aperta o coraçãozinho vermelho aí, me siga e comente, porque a gente tem que estar sempre ensinando e aprendendo. Paz profunda, luz e ajuda.